Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. A quinta-feira será de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens, na maior parte do Alto Uruguai Gaúcho. O sol, que já chegou nesta quarta-feira mais forte, deve permanecer durante toda a quinta, sexta e a previsão do tempo marca chuva apenas para a próxima segunda-feira. Nesta quinta-feira, apesar do sol, os níveis de umidades devem continuar altos, marcando em torno de 43%. Em Erechim, a mínima marcada deve ser de 12 graus logo nas primeiras horas da manhã, mas durante o dia os termômetros podem chegar até 21 graus. Em Aratiba, a mínima será de 14 e a máxima de 24. Em viadutos, os termômetros marcam mínimas de 12 e máxima de 22 ao longo da quinta-feira. Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.